Música Animais que o Homem Neandertal venceria Vamos lá Canguru Música Um homem Neandertal media entre 1,64 e 68 de altura com 64 quilos em média Um canguru desse aqui, se fosse canguru baby aqui, até eu venço Já um canguru macho de 1,90, maduro, só com armas Um Neandertal sozinho poderia sim derrotar, mas com uma machadinha, uma lança, qualquer tipo de arma branca Esse jacaré é a mesma coisa, o Neandertal pode vencê-lo, a parte do abdômen é sensível, pode ser perfurada Mas um jacaré adulto, um jacaré azul de 300, 400 quilos, só com armas brancas O Neandertal não tem mais força que uma sucuri adulta Uma sucuri verde, se essa sucuri o envolvesse, ele não conseguiria sair sozinho Um Neandertal sem armas, na mão não dá Casuar também não dá, Neandertal não vence um Casuar no X1 É uma ave de 70 quilos que salta um metro e meio de altura O Neandertal não tem defesa contra as garras de um Casuar, então não tem como vencer Urso beiçudo, uma ursa dessa daqui é tão agressiva que um tigre, mesmo superior, tem muito trabalho para matá-la Um homem Neandertal sozinho não teria chance Por outro lado, o guepardo pode ser vencido por um homem Neandertal, como também por um homo sapiens Principalmente uma chita esgotada, poderia roubar as presas dela, vocês sabem o porquê Puma já é muito exagero Lutar com Puma é pedir para ser fatiado, é um gatão de 70 quilos Já tentou agarrar o seu gato? O Neandertal precisaria de uma lança longa, ou uma rede, se quisesse imobilizar esse gato Avestruz, o Neandertal teria mais probabilidade de se alimentar de um avestruz, ou roubar seus ovos E veria isso na natureza, o avestruz não tem armas, e eu também atacaria um avestruz Por mais que seja maior, é bem menos agressivo, então o Neandertal pode vencer Neandertal vs Homo sapiens é um duelo equilibrado O Homo sapiens é maior, mas o Neandertal teria mais densidade muscular Digamos que numa quebra de braços, o Neandertal venceria Mas o Homo sapiens se demonstrou ser mais ágil, inteligente e saudável O Neandertal já perdeu essa batalha Algumas pesquisas sugerem que eles foram absorvidos E que o Homo sapiens tem um pouco do DNA do Neandertal Calma, chocolate branco, eu não quero Dragão de Komodo, assim como o jacaré, pode ser derrotado e comido Javali africano com as mãos nuas, improvável Se você já viu um leão caçando um javali macho adulto Esse porco entre a vida e a morte é muito agressivo Tem imagens desse javali matando um pequeno cervo com uma cabeçada De baixo pra cima, às vezes eles comem carne Bonobo, não pensem que o Bonobo seja fraco Por ser dócil As fibras de contração são semelhantes às do chimpanzé Eles são mais fortes que os seres humanos Só que o estilo de vida é pacato Se o Neandertal fosse atacar um grupo de Bonobos Ele escolheria as fêmeas Bonobos não andam sozinhos Então um X1 seria quase impossível Mas digamos que o Neandertal atacasse um macho sozinho Eu nunca vi um Bonobo lutar Utilizam sexo pra tudo Então digamos que ele não tenha essa habilidade Então o Neandertal poderia sim superá-lo com alguns danos Já o Tamanduá Bandeira, subestimado como sempre Achar que o Neandertal abraçaria um Tamanduá e mataria é um absurdo Eu venceria um Tamanduá Bandeira utilizando uma armadura medieval O Mandril tem as proporções de um Babuíno, porém bem menos agressivo Prefere as florestas fechadas, viver de frutas Essa coloração, pelagem, até caninos Servem mais pra atrair as fêmeas do que pra intimidar outros machos Não são grandes lutadores Então o Neandertal tem mais chances de vencer um Mandril do que um Babuíno no X1 Então o Neandertal tem mais chances de vencer um Babuíno no X1